Pega a visão, pega a visão Meu Deus, que que é isso? Que ele pica, ó Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Taca a bebida, depois tá que fica Taca a bebida, depois tá que fica Rapaziada, vamos ali na farmácia Perguntar se na farmácia vende maconha Aí rapaziada, primeiro dele vlog aqui no canal Vamos causar aí hoje no bagulho Vamos ver o que a gente arruma aí o parceiro aqui Thiago Colim, segue lá Nunca nem vi Tá ligado, irmão Estamos dando um pião aqui na cidade Perto do SEAG E a cidade tá como? Tranquila, leve e favorável, moleque Os caras quebram o muro aqui pra ser praguei, né? Daqui a pouco a gente chega na praça aí Rapaziada, chegamos aqui no bagulho e na praça aqui Já encontramos os parceiros aqui, ó Aí os parceiros estão chegando aqui Vamos causar hoje no bagulho aí É nóis Vamos ver que a gente arruma aí o carro querendo atupelar a gente aí Vê esse sinal que nós amarra, hein? Eita porra O carro tá quebrado, doido Não sabia Aí senhor, dá um salve aí Eita Olha o trânsito aí, como é que tá Eita Rapaziada, se liga só no farol desse bicho aqui Tá par, vê? A gente vai andar de carruagem Vou guardar segredo se rolar Sacanagem Rapaz, é o carro do que? É o carro do que? Velozes Furiosos, é louco Aí rapazada, o cara acaba de roubar Uma bike aqui, grava a cara Desse bicho aqui, não fala nada não, maluco Fica calado, não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras Defende aí, louco Falou, maluco, eu gosto da câmera O que aconteceu aí, oficial? Não tô lembrado não Furou o pneu, hein? Aí rapaziada, a moça gostou do meu canal Que veio gravando aqui um sinal Sinaleira aqui, tu gostou mesmo? Adorei, massa mesmo Descomende, se inscreve lá Aí ó, vai gravar aqui já Qual desafio você vai me mandar? Vai pensar ainda? Olha aqui o parceiro aqui Vai pensar no desafio, viu? Beleza? É nóis, tamo junto Valeu aí, viu? Galerinha fãs e fãs de Tuchê Parceirinho chegando aqui o modelo de barreiras Olha aqui o cara aqui do mototáxi Beleza, mototáxi? Manda salve aí, canal do Tuchê, viu? Tamo junto Como é que pode o negócio dele? Olha aí rapaziada, olha aí Adoro Tá me tirando? É melhor ter ido ver o Pelé Não Pagodinho.net Gente, vamos se fantasiar pro carnaval, entendeu? Ó Moleque, ó Que viadão bonito, hein? Vergonha, ó Loja vendendo arma Quando é que vai acabar Esse negócio ainda é da pequena depressão É só ser vergonhista vendendo arma aqui na loja Ó, ponto, ponto 50 Hum, é mesmo A XJ aí Pra menor de um ano Aí, ó o cara aí da XJ Porra Vai meter um desafio lá na drogaria, hein, vi, velho Rapaziada, vamos ali na farmácia Perguntar se na farmácia vinha de maconha, hein? Acho que vai dar B.O. Não vai não, vai? O nome da farmácia é drogaria Tudo bom? Deixa eu te perguntar se aí Falando no Jornal Nacional É, se já tá vendendo aquelas maconhas medicinal aí Tá vendendo já? O Brasil foi permitido, não Foi permitido, não? Não Muito tempo no Brasil não é permitido O Jornal Nacional foi permitido É Tá, hoje, pra que será feito O que é isso que eu trago fora do Brasil? A B.O. do Brasil tá permitido aqui, não É O que é que vai ser permitido E alguém sair do caminho Ou que é o que é o que é o que é o que é Minha embalagem é porque eu sou viciado Eu sou viciada e vi na embalagem Aí eu já comprei em outras farmácias aqui Farmácia nenhuma Primeiro que se você tivesse comprado Em alguma farmácia aqui Primeiro que você ia fazer É chamar a polícia Porque você não compraria Entendeu? Não compra nenhuma farmácia Inclusive o dono da farmácia Que vendeu um negócio Não, não, não Vamos lá Se tinha maconha pra vender lá na farmácia A mulher falou A mulher falou Que não tinha no bagulho Vamos arrumar uma dona pra esse parceiro aqui Arrumar uma dona aqui Tô triste, velho Tô triste Procurar uma bem bonita É, ué Aí, rapaziada Quem chegou aqui O parceiro aí Rapaziada Eu não tava filmando Mas do nada O Tic É esse menino aí Decidiu sair correndo igual um louco A gente foi atrás dele E adivinha onde ele foi, moleque Não alcança não Não alcança não Tá correndo por quê, velho? As novinha Eu quero uma chance com vocês Aí, ó É, as novinhas Cheguei É, já Ei, da poupa da bunda O meu parceiro tá apaixonado em você Que ele correu até atrás, ó Eu? Tem Qual é? Qual é o que você quer ali? MNMK 4002 Playstation 2 Vitória Vitória e você, minha filha Maria Cristina Maria Cristina, tamo junto Ei, você gostou de qual delas aí? Eu gostei de todas Se não rolar a visagem, rola o sexo Aham Já gostei da ideia Já gostei da ideia O que vocês pensaram Quando vocês viram correndo atrás de você? Esse é o tal do mula Foi sexo, você tava roubando as duas coisinhas Joga ela como que eu nem foda de maloqueiro, velho Eu te conheço há dois anos Há dois anos? Meu Deus Dois anos Só que eu lembrei agora Minha ex Minha ex Minha ex Minha ex Minha ex Minha ex Minha atual Minha atual Minha amiga 10 É mentira E a chama aí, ó Ih, recebeu a aliança aqui Minha palma Gastei muito Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim É inacreditável Olha aí Que merda, hein Solameco Ei, quer andar com a gente, não? Não, mas que horas é aí, pô? Que horas são? 3.53 3.53 tem que ir pra casa Mó cedo, mano O que que é, filho? Vai aonde? Vai embora? Ninguém tá ouvindo nada não Pode embora É, pode embora Rapaziada Vamos procurar um desafio bem louco aqui na quebrada Momba tá vindo pra fazer aqui um desafio bem... Ei, nós vamos desafiar vocês a fazer um desafio Se você quiser que tiro foi esse com vocês, topa? Ah, não Fiquei Eee, pronto Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Vantagem de tomar um banhozinho na fonte Só que eu não vou tomar hoje mesmo Chegou na água de arcoe Parece a minha Calíba, rapaziada A Calíba? Olha a minha Calíba, em Sorão, é Colando uns cabos aqui, tá vendo? Os bagulho tapando os todos Rapaziada, o Sorão queimou do bicho aqui Peraí, peraí, peraí Não, tenta ligar ele aí Vamos fazer oração pra ele aqui, ó Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo Amém Ai, desgraçado Peraí, isso aqui eu já sei Isso aqui é obra de satanás Mentira Deve estar bêbado Nunca nem vi que dia foi esse Essas meninas tão muito erradas Meu Deus, tá pensando que ela quer pegar não O gabar tiro foi esse Que as meninas vão fazer agora o bagulho Olha o que ela faz Só um surubinha de leve Surubinha de leve Com essas meninas malucas Taca bebida Depois tá que fica Mas não abandona na rua Só surupinha de leve, surupinha de leve Que essa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Taca a bebida, depois tá que fica Taca a bebida, depois tá que fica Taca a bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Chama no problema que nós é a solução Olha o caminhão do gás, chama Olha o caminhão do gás Aí galera, ó Aí galera, as doninhas dão nem Moral pra mim, cê sabe que eu sou fruto Aí dá um salve Se morrer, procure a pai Se morrer, ligue pra pai É, ó Taca a bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Só surupinha de leve, surupinha de leve Que essa mina maluca Taca a bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Taca a bebida, depois tá que fica Taca a bebida, depois tá que fica Taca a bebida, depois tá que fica E morreu Taca a bebida, depois tá que fica E morreu Taca a bebida, depois tá que fica Agora? Fora agora, ó Pô, nem ficou, mano Não aguenta ela até o final É, até meia noite Valeu, rapaziada Aí rapaziada, tamo aqui Com os oficiais aqui da prefeitura Manda salve aí, oficial aí Valeu, viu? Tamo junto aí Rapaziada, dá um salve aí Uma noite estranha Gente se estranha E fica mal Você Aê, nóis Aê, carinha Dá um salve aí Aê, nóis Rapaziada Rapaziada, nesse momento a bateria tinha acabado Mas é isso aí, se você gostou do rolê Já deixa o seu like aí embaixo Se inscreva no canal Tamo junto Aê, elaей Sus, é Aê, ela Se inscreve no canal E aí Asus